Meu foguete Que eu tanto sonhava Pra Deus implorar Vou brigar Hoje tenho uma condição Coleta quebrada De mil cilindrada Pra lá e pra cá De foguetão Acho que nem me olhava Desacreditava Hoje tu partiu do coração Eu groto do nada Sem cap, sem placa Assombrando ao rompo do motosão Eu groto do nada Sem cap, sem placa Assombrando ao rompo do motosão Acelera Essa gavi menor Acelera Essa gavi menor Acelera Essa gavi menor Acelera Acelera Essa gavi menor Acelera Meu foguete Que eu tanto sonhava Pra Deus implorar Pra Deus implorar Vou brigar Hoje tenho uma condição Coleta quebrada De mil cilindrada Pra lá e pra cá De foguetão Acho que nem me olhava Desacreditava Hoje tu partiu do coração Eu groto do nada Sem cap, sem placa Assombrando ao rompo do motosão Eu groto do nada Sem cap, sem placa Assombrando ao rompo do motosão 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 Amém.